E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. O Valência. O Valência. O Valência. Música E começa a partida, a bola já está em jogo Valência Ultimamente anda jogando com muita disciplina tática, muito entrosamento O técnico faz um bonito trabalho, hein? Pô, é agora ou é nunca, tem que ir com tudo pra frente Passou pra frente Abre na medida pela ponta Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Ele está se antecipando muito bem nas jogadas Essa passou muito perto da trave Não sei o que ele estava pensando da vida, só sei que ele errou Olha onde essa bola foi Valência Passou pra frente Ele está se antecipando muito bem nas jogadas Pés Brazucas Editando a sua diversão Copia ladrão Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou Abre na medida Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. E agora vamos perguntar ao nosso... Vai começar o bravo. Boa noite. 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 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Obrigado. 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 Valência. O capítulo lá do clube da partida. Valência. O juiz, o Lúcio, para o relógio, encerra a partida. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0.